Música Depois de mais de um ano sem aulas presenciais, as escolas municipais aqui de Araxá estão preparadas para reabrir as suas portas. Continuaremos escrevendo nossa história, registrando sempre e a cada vez mais novas e importantes conquistas para toda a classe trabalhadora. Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Araxá e região. A Araxá é destaque no esporte das duas rodas e não tem idade para andar. Você vai conferir essa matéria, Araxá é destaque nacional no BMX no final de semana. Confira a matéria do TV Araxá com Juliano Maicon. Confira aí. Associação de BMX de Araxá saindo mais uma grande competição em 2021, abrindo o calendário esportivo de BIA que vai se passando gradativamente. Vou falar do Juliano Maicon, vou falar desse evento que Araxá recebe nesse próximo final de semana a partir de sexta-feira. E aí galera, mais uma super live esse final de semana, sexta, sábado e domingo aqui na cidade de Araxá. Depois de um pós-pandemia aí, todo mundo em casa. E a gente fazendo um longo trabalho aí, uma competição para o pessoal seguir em casa aí nesse final de semana. Será sexta, sábado e domingo de competição com os melhores atletas do Brasil presentes aqui na cidade de Araxá. Esse final de semana, no formato live, todo mundo, convido todo mundo para poder assistir em casa essa super competição aqui na cidade de Araxá. A gente terá presente o atleta mais velho do Brasil, de 77 anos, que ainda andam ainda, vai estar presente para poder contar um pouco da sua vivência com o esporte. E começando a molecadinha, né, as categorias, a gente vai mostrar dentro do nosso plano de trabalho, a molecadinha desde a iniciação até esse superaço nosso, que é como se fosse o Pelé do Esporte, é o nosso Senhor Olímpio de 77 anos, esse final de semana, na cidade de Araxá. E nós vamos ter a categoria de iniciação, que é a pré-bike, aquela bike de iniciação, as categorias de alto rendimento, e dentro de todos os protocolos, né, que a gente fez com a vigência sanitária, a gente vai ter, a pista vai ser toda pela Expert. Então, esse final de semana, todas as categorias de alto rendimento, dentro da programação do Covid, né, todos respeitando os protocolos, dentro da programação de 200 atletas, dia, aqui, para nós respeitar e fazer uma boa competição, dentro do formato do ano passado, e fomentando o nosso esporte, que é o BMX. Para esse sucesso acontecer, agradecemos em especial o Robson e o Mauro, que esteve presente aqui, acompanhou também a nossa obra e as modificações da pista, Dede também foi uma peça fundamental, também, em questão da adequação do próprio, elaboração do evento. Um abraço especial também, por todos os vereadores também, que têm a gente empenhado, em questão do próprio fomento do esporte aí. Está aí o abraço aí, convidando a toda a população, acompanhando-nos nesse final de semana aí, de uma competição de alto nível, aqui na cidade de Araxá, na Super Live Clique Telecom. Abraço. Tirou o esporte da cidade, em Minas e no Brasil, através da internet. Fique ligado, o canal do esporte. O canal do esporte. o canal do esporteio, o canal do esporte.